Olá pessoal, é igual eu venho falando, talvez você, eu, podiam ser essa árvore. Ontem mesmo eu passei aqui a dava de pé, hoje ela tá deitada, quem imaginaria que ela ia tá deitada? Então vigia, não perca tempo, Jesus tá te chamando. Enquanto a vida, há chance, não importa o passado. Jesus tá te chamando.